A Prefeitura de São Paulo não para de investir em obras viárias na cidade. Na região de M. Boimirim, novos viadutos, avenidas e corredores de ônibus. E ainda na Zona Sul, inauguração da Ponte do Rio em Buguaçu e duplicação da Avenida Belmira Marim. São mais de 650 mil pessoas beneficiadas na Zona Sul da cidade. Prefeitura de São Paulo, fazendo o que precisa ser feito. Legenda por Sônia Ruberti